Se alguém já lhe deu a mão e não pediu mais nada em troca Pense bem, hoje é um dia especial Eu sei, que na hora de sempre que a gente encontra alguém Que faça bem, que não serve nem esse temporal O amor é maior em tudo do que todos, até a dor se vai, o ponto de ar é natural Sonhei que as pessoas eram boas em um mundo de amor E acordei nesse mundo marginal Mas te vejo e sinto o brilho desse olhar Que me acalma e me traz forças Para encarar tudo Mas te vejo e sinto o brilho desse olhar Que me acalma e me traz forças Para encarar tudo O amor é maior em tudo do que todos, até a dor se vai Quando o olhar é natural Sonhei que as pessoas eram boas em um mundo de amor E acordei nesse mundo marginal Mas te vejo e sinto o brilho desse olhar Que me acalma e me traz forças Que me acalma e me traz forças Para encarar tudo Que me acalma e me traz forças Que me acalma e me traz forças Que me acalma e me traz forças Para encarar tudo Mas te vejo e sinto o brilho desse olhar Que me acalma e me traz forças Para encarar tudo Que me acalma e me traz forças Para encarar tudo Que me acalma e me traz forças Mas te vejo e sinto o brilho desse olhar Que me acalma e me traz forças Para encarar tudo Você me dá sorte, meu amor Você me dá sorte, meu amor Você me dá sorte, meu amor Você me dá sorte, meu amor